Beleza pessoal, tamo de volta com mais um vídeo, dessa vez pra explorarmos mais uma das diversas sub-histórias do Red Dead 2. Após falarmos sobre a queda e ascensão da família Downs, chegou a hora de falarmos sobre a história e destino da tribo indígena Waipiri, cujo cacique é ninguém mais e ninguém menos que o chuva caindo. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de lembrá-los que lá na loja Friga Games tá rolando uma mega promoção de queima de estoque. São diversos jogos de Playstation e Xbox com até 70% de desconto. Tem Red Dead Redemption 2 por R$79, The Witcher 3 edição completa por apenas R$12, Assassin's Creed Unity por apenas R$9, GTA V por apenas R$58, Fire Cry 4 por R$14, FIFA 22 por apenas R$27. Como deu pra ver cara, os preços tão lá no chão e o jogo que tu tá procurando, tu com certeza encontra lá na Friga Games. Uma loja que como todos sabem tem o selo AEG de qualidade, onde o teu jogo original chega em menos de 24 horas após a confirmação da compra, sempre com a garantia de reinstalação. E ainda tem um descontinho extra bem bacana aqui pro pessoal do canal, usando o cupom CANALDOAEG. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Diferente do que alguns pensam, a primeira vez que o chuva caindo aparece no Red Dead 2 não é quando nós o encontramos com Evelyn Miller em Saint-Denis, mas sim bem lá atrás, ainda no capítulo 1, quando nós estamos a caminho do acampamento do Mirante Horseshoe. Durante o concerto da roda, alguns índios nos observam do topo da montanha. Ao observar melhor, nós poderemos ver o chuva caindo, acompanhado de baitá e águia voando. O segundo momento que nós os vemos é um pouco mais pra frente na história, durante a missão Gaiatos na Gaiola. Nela nós estamos na festa do prefeito de Saint-Denis, onde nós observamos diversas figuras notáveis da história, entre eles o chuva caindo com seu filho. O cacique foi pra festa pra entregar uma carta pro prefeito Lemieux. É de notório saber pra todos da sociedade, incluindo os criminosos, que os índios estão sendo escamoteados pelo governo. Nós ficamos por dentro dessa trama um pouco mais pra frente, quando conversamos com o chuva caindo pela primeira vez, juntamente de Evelyn Miller. No diálogo nós descobrimos que o governo americano está em litígio com a tribo por conta das terras que os índios atualmente ocupam. Os índios se mudaram para essas terras na reserva Waipiri após assinarem três tratados de paz com o governo, com o terceiro e último deles tendo sido o responsável por realocá-los de Heartland para a região de Grizzles. Todos esses tratados acabaram com resultados negativos para os índios, com eles sempre ocupando terras piores para a agricultura do que as anteriores. Mas com a intenção de resolver os problemas de forma pacífica, o chuva caindo acabou aceitando esses acordos com a intenção de evitar uma possível guerra. E com a iminência do governo quebrar o terceiro acordo, nós conhecemos o chuva caindo, que está na cidade conversando com importantes figuras políticas para tentar impedir pacificamente que o governo mova sua tribo novamente. O governo está sendo pressionado pelo implacável empresário Leverkus Cornwall, que acredita que a terra onde a tribo atualmente reside é recheada de petróleo. O empresário está fazendo o governo pressionar bastante a tribo, que diferente do seu cacique, não tem desejo de aceitar o pedido pacificamente. Liderados por águia voando, filho do cacique chuva caindo, eles estão dispostos a travarem uma verdadeira guerra com o exército. Quando invadimos a fábrica do Cornwall, a pedido do chuva caindo e Evelyn Miller, o Arthur está roubando documentos que comprovam esse conluio entre Cornwall e Henry Favors, coronel do exército americano. O acordo do empresário com o coronel tem feito o exército atracar a tribo diversas vezes, com a intenção de que o povo se rebele e ataque o exército de volta. Dessa forma, o exército poderia criar a narrativa que os índios são os verdadeiros vilões, para expulsá-los da reserva com o apoio da opinião pública. Nessas tentativas, eles impedem que vacinas e medicamentos cheguem na reserva, roubam os cavalos da tribo e por aí vai. O Dutch também dá uma bela ajuda nesse quesito, piorando bastante a relação entre as partes, quando decide usar essa rixa para, entre aspas, favorecer a gangue e criar uma distração. Uma dessas distrações é a emboscada que nós fazemos na floresta, quando colocamos explosivos nas árvores e criamos aquela zona com os militares. Toda essa confusão e caos que foram orquestrados por Dutch não serviram de nada, além de matar um monte de índios e soldados à toa, ocasionando na captura do águia voando, que acabou sendo levado ao Fort Wallace para ser enforcado. Isso força o Arthur e o Charles a se envolverem ainda mais em toda disputa, invadindo o Fort e salvando o jovem indígena. Ao se liberar do cárcere, toda a fúria e desejo de vingança que já eram enormes, ficaram simplesmente incontroláveis, e a iminência de uma guerra começava a ficar ainda maior. Mas nem só de inimigos o exército americano era composto, já que por lá existia uma pessoa disposta a olhar pelo lado dos indígenas. Eu tô falando, claro, do Lyndon Monroe, capitão do exército americano. Nós o conhecemos durante a missão Arqueologia para Iniciantes, quando ele nos pede ajuda para recuperar as vacinas e medicamentos que os militares estão impedindo de chegar na tribo. Nos diálogos, ele revela ter se encontrado com importantes figuras políticas na cidade de Saint-Denis, como o prefeito Henry Lemieux, para tentar impedir que as terras da reserva sejam ocupadas. Infelizmente, essas tentativas foram à toa, já que a empresa de petróleo recebeu o sinal verde para avançar na escavação. Dessa forma, os índios ficaram basicamente de mãos atadas, já que todas as tentativas de resolver o problema de forma política foram fracassadas. A cartada final seria tentar encontrar uma solução numa negociação diretamente com o coronel do exército, Henry Favors. O chuva caindo até consegue esse encontro com a ajuda do capitão Monroe, mas ao chegarmos lá, nós descobrimos que ele não tem intenção alguma de tentar resolver o problema. Além de debochar do nome do cacique, ele reiteradas vezes afirma que os índios quebraram os acordos de paz que foram anteriormente firmados. O que é uma clara asneira, já que o exército que quebrou esses acordos. O próprio capitão Monroe afirma isso. Existe uma grande rixa entre Favors e Monroe, já que ambos discordam frontalmente nessa questão. E apesar de nunca ficar claro, o Favors muito provavelmente tá ganhando bastante dinheiro ao comprar essa briga pro Cornwall. Então o Monroe acaba sendo uma verdadeira pedra no sapato dele no meio disso tudo. Outra razão para o Favors comprar essa briga e não recuar, é por conta da sua fama de covarde. No meio do exército existe o rumor que ele fugiu de inúmeras batalhas durante a sua carreira. Então não ceder nessa questão da disputa com os índios vai muito além da questão financeira, pois se trata de algo bem pior, o seu ego. Como descobrimos na barraca com a conversa dos militares, o Favors sabe que o Monroe teve envolvimento com o roubo das vacinas. Além disso, ele também tem um grande desdém e inveja do seu colega pelo fato do Monroe ter conseguido se formar em West Point, enquanto ele mesmo nunca conseguiu. Então a verdadeira intenção dessa reunião era praticamente aí humilhar os índios e prender o Monroe e julgá-lo por traição. Felizmente para o Monroe, o Arthur e o Charles interviram e salvaram a sua vida. Nesse ponto da história, já nada poderia ser feito pra tentar resolver o problema de forma pacífica. Agora era apenas uma questão de tempo antes do Cornwall, apoiado pelo governo e exército, invadissem a tribo, matassem todos e ocupassem a terra. E antes que isso acontecesse, o águia voando, apoiado por outros índios jovens e rebeldes como ele, decidem atacar a fábrica de Cornwall. Influenciados por quem? Ele mesmo, Dutch Vanderland, que decidiu mandar esses jovens e furiosos índios numa missão praticamente suicida, apenas para que ele pudesse roubar os títulos do estado que estavam em posse de Cornwall. O estado estava dando esses títulos ao magnata como o pagamento de um acordo firmado entre as partes para que o empresário desenvolvesse a região economicamente contra a vontade do governo federal, que não queria que isso acontecesse pra justamente não criar esse problema todo com os índios. E bom, o resultado disso tudo nós já conhecemos. Ocorre uma grande batalha na fábrica, com diversos índios e militares morrendo. No meio de toda a confusão, o chuva caindo também salva a vida do Arthur, apenas para segundos depois, ser mortalmente ferido pelo Coronel Favors. O Arthur até retribui o favor mandando chumbo no militar, mas nessa altura do campeonato, tudo já estava perdido. O águia voando estava à beira da morte, e só o que restava era levá-lo de volta para a tribo para que seu pai-chefe pudesse se despedir por uma última vez. Depois disso, cara, a única solução para os índios que sobreviveram era fugir do país, já que se permanecessem na reserva por muito tempo, o exército já iria chegar lá matando todo mundo, pois o ataque na fábrica foi praticamente uma declaração de guerra. Com toda essa situação, o Charles permanece na reserva para ajudá-los. E após enterrarem o jovem indígena, os índios empacotaram as suas coisas e partiram rumo ao Canadá, onde talvez poderiam ter a esperança de viver o resto dos seus dias em paz, longe de toda essa confusão e carnificina. E bom, finalmente a empresa petrolífera conseguiu o que queria, as terras para explorar e extrair o seu precioso líquido. Agora eles finalmente vão lucrar milhares e milhares de dólares. Bom, pelo menos essa era a intenção. A realidade já foi bem diferente. Nós podemos descobrir o que aconteceu a partir da invasão à fábrica do Cornwall na primeira edição do jornal ao início do epílogo. No jornal existe uma matéria nomeada como Bombas de Vareta em Silêncio, Nenhum Petróleo Encontrado em Wapire. A matéria fala de toda a situação da briga com os índios e o governo, que culminou na empresa petrolífera Leland, empresa que agia em nome do Cornwall, ganhando os direitos de exploração da terra. Ao montarem todo o aparato e começarem a exploração, eles descobriram que os poços estavam praticamente vazios, e os poucos que ainda tinham alguma coisa, continham apenas quantidades irrisórias de petróleo. Quantidade essa que não era o suficiente nem mesmo pra pagar os salários das pessoas que ali trabalhavam. Dessa forma, a empresa foi obrigada a abandonar as terras e encerrar a exploração. Ao visitar a reserva durante o epílogo, nós poderemos ver que ela está completamente abandonada, com até mesmo alguns equipamentos que eram usados na extração de petróleo deixados para trás. Isso mesmo, cara, acredite se quiser. Toda novela, todo derramamento de sangue e sofrimento foram à toa. O Monroe teve a carreira arruinada, a tribo Waipiri foi destruída e taxada como violenta, o águia voando e o Faviors morreram, tudo isso a troco de absolutamente nada. Velho, o Red Dead 2 é simplesmente fantástico na arte de fazer a gente se sentir uma merda. Meus parabéns, Rockstar Games. Nós pudemos reencontrar o Chuva Caindo anos depois durante o epílogo lá na estação de Enesburg. Ele estava na região visitando o túmulo do seu filho, que foi enterrado próximo das terras da reserva. No diálogo, ele conta que os índios restantes fugiram rumo ao país vizinho e que agora moram em paz no Canadá. Poucas pessoas da tribo sobraram, então agora eles nem mesmo se consideram mais uma tribo. Bom, pelo menos agora as pessoas que sobraram estão em paz e podem continuar praticando seus costumes enquanto celebram a alma dos seus queridos familiares que tiveram as suas vidas ceifadas na luta contra o mal. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bem diferente do que eu geralmente posto aqui no canal, mas eu curto bastante fazer esse tipo de vídeo aqui, pois é bem trabalhoso, cara, e todo o processo criativo é bem desafiador. Esse roteiro foi sem sombra de dúvidas um dos mais difíceis que eu já escrevi aqui na história do canal, então eu espero que a narrativa tenha ficado boa aí pra vocês. Muito obrigado, né, principalmente aos membros do canal do SG, que são esses que estão aparecendo aí na tela. Essas são as queridas pessoas responsáveis por me apoiarem mensalmente e manterem um canal nativo. Nesse mês eles estão concorrendo a essa mídia física nova do Red Dead 2 pra Playstation 4 que vai diretamente pra casa do ganhador com um autógrafo e dedicatória. Então considera tornar-se um membro aqui do SG pra apoiar o trabalho e de quebra já participar. Agora eu vou deixar dois vídeos na tela aí pra vocês, com o da esquerda contando a história da queda e ascensão da família Downs e o da direita falando sobre os recentes rumores sobre um port do Red Dead 2 pra nova geração e o remake do Red Dead 1. Então escolham um videozinho aí e aproveitem. Um grande abraço pra todos vocês e a gente se encontra na próxima. Tchau!